Fala galera! Beleza, beleza! Eu sou o Samuka, bem-vindos a mais uns lances míticos da semana. E dessa vez, vamos pôr a intro aí que já já eu falo. Bom galera, primeiramente já vou pedir para vocês deixarem aquele like no vídeo, o favorito, comentar legal, comentar tudo e comentar o que você quiser. Lembrando que comentem também qual lance você achou mais bonito, porque é muito importante para a gente ter o seu comentário aqui, beleza? Então, vamos lá! Galera, recadinho rápido, enviaram muitos lances, muitos mesmo, e aí infelizmente a maioria deles, como das outras vezes, tivemos problemas pela baixa qualidade e pelo vídeo ser muito longo. Então, se você fez um highlight, levou muita gente, matou todo mundo, fica tranquilo, manda para a gente o seu lance que a gente vai avaliar, mas tem que estar bonitinho, beleza? E para começar o vídeo de hoje, o vídeo não, o lance mais bonito, também não é o mais bonito? O lance super legal, super genial, vê aí, o nick do cara é um pouco peculiar, né? Em bot, vamos que vamos, vê o que ele fez para o 90 que eu achei muito legal, vê aí! Tchau! 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 Galera, lembrando mais uma vez, comenta aí qual lance você achou mais legal, um, dois ou três. sempre comentem, que é muito válido para a gente, beleza? Tamo junto, obrigado, hein? Esse segundo lance é do J.D. Moraes, eu fiquei impressionado, porque começou meio frio, eu falei, poxa, mais um lance desse, mais negativo. Olha o que ele fez de sniper, eu achei bem legal, bem favorável, hein? Bem tranquilo e favorável, vamos lá! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tamo junto, um abraço e obrigado Fui!